A CIDADE NO BRASIL Tu que tem esse abraço casa Se desce de bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão lhe faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu que tem esse abraço casa Se desce de bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão lhe faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, ai, 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 ai É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é